E na parte final do programa de Genta Nossa de hoje, tenho comigo o meu co-apresentador, o Mátio Correia, que hoje encontra-se aqui no estúdio e não em Toronto. E não em São Miguel. Não em São Miguel, não em São Miguel, como estiveste. E foste lá por um, qual foi o motivo? Sim, pela conferência do Conselho Mundial das Casas dos Açores, que foi, que realiza-se todos os anos em sítios diferentes no mundo e este ano foi em Ponte de Algada. Muito bem. E eu sei que tu fizeste lá algumas reportagens e coisas, e vamos ter a oportunidade de apresentar isso no programa de Genta Nossa, talvez para a semana, depois então falamos mais sobre os pontos mais interessantes dessa conferência. Da trilha juventude, que foi o objetivo dessa conferência. E diz-me lá o que é que vais fazer este fim de semana? Fim de semana, não sei. Talvez a gozar deste bom tempo que temos tido aqui em Toronto, destas últimas semanas de verão e talvez um barbecue. É, é. Sabes, eu vou ao Brazilian Ball hoje à noite. Brazilian Ball. Vai gozar do seu tempo. Vou para o Brazilian Ball as a ball. Com o vestido comprido, não é? Brazilian Ball, que vai ser fantástico. Estava a vir contigo, mas não me convidado. E também há tweets e também há Facebook, fotografias para as pessoas acompanharem o que está a acontecer no Brazilian Ball. E também, gostaria só também de mencionar outras coisas que estão a acontecer, é o nosso Cruzeiro. Ah, esta semana também. Esta semana há alguns eventos que eu já mencionei. Os meus anos. E também da Fátima. Da Fátima, no dia 19, Nelly no dia 20 e teu pai no dia 21. É verdade. Está a ver? Um, dois, três, três virgens ali que este menino tem que lidar com elas praticamente todas as semanas. Vamos então celebrar. E como vamos celebrar? Estou a fazer anos, novamente, 49 pela terceira vez. Não tem assim? Não, não. É 49 pela terceira vez, fica muito bem assim. Vamos celebrar no Cruzeiro diante da nossa, os meus anos. Sim, porque não. Só convidar todos os amigos, até os espectadores, aqueles que vão participar, que não é só um Cruzeiro de despedida de verão, é um Cruzeiro de aniversário da Nelly e Pedro. E também podemos celebrar a Fátima, também para lá estar. Também podemos celebrar o teu pai, se a gente não conseguiu também. Conseguiu tanto a bordo, não sabe. E é o que vamos então fazer já no próximo sábado, domingo, dia 23. Se quiserem adquirir o bilhete, entrem em contato connosco, o escritório vai estar aberto hoje, sábado, para atender às pessoas que querem ou levantar bilhetes ou também para encomendarem bilhetes para fazerem parte do Cruzeiro de despedida de verão do aniversário da Nelly e Pedro no Lago Ontário, no dia 23 de setembro. Podem trazer as prendas se quiserem? Não vale a pena, as prendas são eles. As prendas são as pessoas, eu posso ter prendas para eles, eu gosto mais de dar do que receber. Mas quando recebo não digo que não, não dou para trás. Bem, estamos mesmo no fim do programa de Genta Nossa, quero agradecer a todos os amigos telespectadores que nos fizeram companhia, ao Mátio pela sua presença aqui no estúdio e também pela tua participação e desejar-te um bom fim de semana também. Igualmente, e ver-te logo à noite. Absolutamente. Bom fim de semana também para todos os telespectadores. Um grande abraço e até para a semana. E um beijinho. Bye bye. Até sábado. Bye bye.